Olá, seja bem-vindo ao meu canal Fique por Dentro da Notícia. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Imposto de Renda 2022, prazo acaba na terça, entregue incompleta para evitar multa. Quem não apresentar a declaração dentro do prazo, estará sujeito à multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido. O prazo para entregar uma declaração de Imposto de Renda 2022 termina nesta terça-feira, 31. E mesmo que estejamos corretos em dúvida, se há algum documento. Os especialistas recomendam cumprir o prazo estipulado pela Receita Federal e estamos com o prazo previsto para o futuro. Quem não entregar uma declaração dentro do prazo está ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido. Quem pode entregar uma declaração incompleta, depois, fazer as mudanças sem poder ser penalizado. Basta, depois, reenviar com os dados corretos, escolhendo a opção Declaração Retificadora, na ficha de identificação do contribuinte, explica a MagSeguros. Será necessário o número do recibo encontrado na declaração única. Mas é preciso cuidado para um detalhe. Depois do último prazo de entrega, o contribuinte não pode alterar o modelo de declaração, simples ou completo. Como dependentes e gastos com a saúde. 34,1 milhões de declarações neste ano. O que acontece se não declara? A multa mínima para quem não está dentro do prazo é de R$ 165,74, mas pode atingir até 20% do imposto devido. A penalidade é aplicada tanto para quem tem imposto a pagar quanto para quem tem restituição a receber. Para quem tem imposto, a multa é de 1% ao mês, ou tradução de atraso, sobre o valor do imposto a pagar, limitada a 20% do imposto devido. Já para quem não tem a pagar o valor da multa corresponde ao mínimo. O imposto exigido que é de R$ 165,74. Além disso, o CPF do aluguel pode ficar irregular, o que pode impedir a realização da situação financeira. Tirar o dinheiro do aluguel, ou obter o imóvel até o concurso público até regular. Quem precisa declarar? Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2021. O valor é o mesmo da declaração do IR do ano passado. Adiantou R$ 40.000 no ano passado. Quem, em qualquer um dos 2021 ganhos de capital adquiridos na alienação de bens ou direitos, sujeitos à resistência do imposto, ou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e ajustes das, quem teve, em 2021, receita bruta em valor avançado de R$ 142.798,50 em atividade rural, quem tinha, até 31 de dezembro de 2021, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor general avançado R$ 300 mil. Quem passou? Para a condição de residente no Brasil em qualquer mês, e nesta condição até 31 de dezembro de 2021. Quem optou pela isenção de imposto em valor obtido na venda de imóveis residenciais, cujo valor foi adquirido na data de aquisição aplicada na aquisição de imóveis, até incidente de venda de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda. Esta foi nossa notícia de hoje, espero que tenha gostado. Deixe nos comentários de que cidade e estado você é, para vermos até onde estamos chegando. E agora que você que ficou aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se não inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.